Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais te ver Pena do dia que eu te encontrei, a minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever, amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer, um novo sol há de brilhar pra mim Eu não quero nem saber de você Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais te ver Pena do dia que eu te encontrei, a minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever, amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer, um novo sol há de brilhar pra mim Eu não quero nem saber de você Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Quero lhe dizer baixinho, com todo carinho, o que eu sinto por ti Espero, uma chance sua, nessa noite de lua, ter você aqui Quando essa chance chegar, eu vou me apostar no seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar, eu vou me apostar no seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o teu corpo com as mãos Sem boas Quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o teu corpo com as mãos Quero lhe dizer baixinho, com todo carinho O que eu sinto por ti Espero uma chance sua, nesta noite de lua, ter você aqui Quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração Amigo, escute o meu conselho Preste atenção no que eu vou me apossar do seu coração Esta mulher que está do seu lado, ela tem outro e não gosta de você Esta mulher que está do seu coração Esta mulher não te ama, isso eu posso lhe afirmar Eu conheço o seu coração Eu conheço o seu coração, ela é fingida e vai sempre te enganar Esta mulher já foi minha, você pode acreditar Quando moravas comigo, tantas vezes ela me enganou Ela não tem coração, ela não ama mais ninguém O que ela fez comigo, vai fazer com você também Ela não tem coração, ela não ama mais ninguém O que ela fez comigo, vai fazer com você também Amigo, escute o meu conselho Preste atenção no que eu vou me apossar do seu coração Esta mulher que está do seu lado, ela tem outro e não gosta de você Esta mulher que está do seu lado, ela tem outro e não gosta de você Esta mulher não te ama, isso eu posso lhe afirmar Eu conheço o seu coração, ela é fingida e vai sempre te enganar Esta mulher já foi minha, você pode acreditar Quando moravas comigo, tantas vezes ela me enganou Eu saia do seu coração, ela não tem coração, ela não ama mais ninguém O que ela fez comigo, vai fazer com você também Ela não tem coração, ela não ama mais ninguém O que ela fez comigo, vai fazer com você também Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão, quero saber De todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti E seu bem O que vai partir Não sei se vou me acostumar Olhar, olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz o bem, o que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais perder te imaginei Então sozinho Então sozinho Eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz o bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perdeste, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor Ao chegar em casa já não encontrei a mulher que eu amava O quarto baseio e o travesseiro jogado no chão A traição estava marcado em nosso colchão Naquela viagem Ela me acompanhou Até a estação Feijuras de amor Na minha partida ela cenou pra mim Sem nada a falar Não imaginei Não imaginei Que ela iria largar nosso lar Aonde está aquela mulher Que um dia já me pertenceu Hoje eu vivo jogado E abandonado na mesa de um bar Bebendo sem parar Bebendo sem parar Bebendo sem parar Na esperança que ela vai voltar Aonde está aquela mulher Que um dia já me pertenceu Hoje eu vivo jogado E abandonado na mesa de um bar Bebendo sem parar Bebendo sem parar Na esperança que ela vai voltar Ao chegar em casa Já não encontrei a mulher que eu amava O quarto baseio O quarto baseio e o travesseiro jogado no chão A traição estava marcado em nosso colchão Naquela viagem Naquela viagem Ela me acompanhou Até a estação Feijuras de amor Na minha partida ela cenou pra mim Sem nada a falar Não imaginei Que ela iria largar nosso lar Aonde está aquela mulher Que um dia já me pertenceu Hoje eu vivo jogado E abandonado na mesa de um bar Bebendo sem parar Na esperança que ela vai voltar Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim De que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão De que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora viola velha companheira Chora este pranto deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim De que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão De que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora viola velha companheira Chora este pranto deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que marcam Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Daqueles que marcam Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex amor Meu ex amor Muito prazer em revela Você está bonita Muito elegante Muito elegante Muito elegante Mas jovem Cheia de vida Eu ainda falo Eu ainda falo Eu ainda falo de flores Declamo seu nome Mesmo meus dedos me trazem Me diz com seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento O sentimento não para A doença não sai Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Eu esperei em você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Sei que eu não queria dizer O que disse Perdoa Bem que eu queria Encontrá-la E sorrindo uma boa Mas convenhamos A vida nos fez Tão pequenos Tão pequenos Nos preparamos Pra muito Choramos por dentro É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento O sentimento não para A doença não sai Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Daquele momento Até hoje Eu esperei em você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Sou eu E esse medo A canção me faz A canção me faz Lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado O meu lado está vazio Você Que tanta falta me faz E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais No meu lado Não toca a fita No meu carro No meu carro No meu carro Uma canção me faz Lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado está vazio Você Que tanta falta me faz E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais E a cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu Um cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Um cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Num toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado está vazio Você que tanta falta me faz E a cada dia que passa Eu te amo muito mais E a cada dia que passa Eu te amo muito mais E a cada dia que passa Eu te amo muito mais E a cada dia que passa Eu te amo muito mais De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante De hoje em diante Posso até morrer de paixão Seus pais não queriam Só em saber Que você me deixou na solidão Seus pais não queriam Você pra mim conversar E proibiram até Que nas ruas Que nas ruas nós dois dois se encontrar Seus pais não queriam Você pra mim conversar E proibiram até Que nas ruas nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Não vá embora Não me faz chorar Não vá embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Não será que você não vai Você não pode conversar Não vai embora Eu não posso conversar Eu não posso conversar É quase de madrugada e eu na calçada cantando pra ela Acorda minha doce amada e não diga nada e vem pra janela Não importa o que vão falar, não vou me importar, eu quero fazer Aconteça o que aconteceu, hoje eu quero fazer Aconteça o que aconteceu, hoje eu quero fazer Serenada pro meu amor Serenata pro meu amor É quase de madrugada E eu na calçada cantando pra ela Acorda minha doce amada E não diga nada e vem pra janela Não importa o que vão falar Não vou me importar Eu quero fazer Aconteça o que acontecer Hoje eu quero fazer Aconteça o que acontecer Hoje eu quero fazer Serenata pro meu amor 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 Botei placa de venda nesta casa Porém não encontrei um comprador Agora resolvi tirar a placa Encontrei alguém que me deu valor Botei placa de venda nesta casa Porém não encontrei um comprador Agora resolvi tirar a placa Encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais esta casa Resolvi não vendo não Encontrei um novo amor Que me entregou seu coração Não vendo mais esta casa Resolvi não vendo não Encontrei um novo amor E me entregou seu coração A mulher que eu tanto amava De repente me deixou Deixando a casa vazia Dentro dela só saudade Deixou um bilhete assim Aqui eu não volto mais Se não quiser morar sozinho Pode até vender a casa Se não quiser morar sozinho Pode até vender a casa A mulher que eu tanto amava A mulher que eu tanto amava De repente me deixou Deixando a casa vazia Dentro dela só saudade Dentro dela só saudade Deixou um bilhete assim Aqui eu não volto mais Se não quiser morar sozinho Pode até vender a casa Se não quiser morar sozinho Pode até vender a casa Não vendo mais esta casa Resolvi não vendo não Encontrei um novo amor Que me entregou seu coração Não vendo mais esta casa Resolvi não vendo não Encontrei um novo amor Que me entregou seu coração Querida volta pra casa Querida volta pra casa Eu estou aqui te esperando Querida volta pra casa Querida volta pra casa Querida volta pra casa Eu estou aqui lhe esperando Nosso filho está chorando Com a falta do seu calor Não esqueça ele é o seu sangue E nunca pediu pra nascer Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Eu estou aqui lhe esperando Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Eu estou aqui lhe esperando Quando chego em casa eu encontro Nosso quarto abandonado Nossas coisas jogadas ao chão Relembro por nós o passado Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Eu estou aqui lhe esperando Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Querida, volta pra casa Eu estou aqui lhe esperando No rádio do carro No rádio do carro eu escuro Uma canção que lembra você Fico triste só em pensar E vou sofrer se não mais lhe ver Querida, volta pra casa 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 Eu estou aqui lhe esperando Eu estou aqui lhe esperando Tava pensando neles dentro da minha profissão Drogaram meu guarda e minha poupa pegajão Pega a porta e mora e também minha tela Usa tênis melhor, gente, o fim, a gente vela Tava pensando que se vai queijar de arrumar boi E se o que eu lhe dei pra depois A minha ideia se eu não quero o outro Aperta no vento, rapido, eu não mando o tapa louca E manda boi, e manda boi, a baboteira sobe Por um raqueiro tá separado E manda boi, e manda boi, pode ter vinte Fica arrumando o cavalo, essa é a história de aprovar Isso é pra dos raqueiros ao vivo, que nem até classe Pega a porta e mora e também minha tela Usa tênis melhor, gente, o fim, a gente vela Tava pensando neles dentro da minha profissão Drogaram meu guarda e minha poupa pegajão Pega a porta e mora e também minha tela Usa tênis melhor, gente, o fim, a gente vela Tava pensando que se vai queijar de arrumar boi E se o que eu lhe dei pra depois A minha ideia se eu não quero o outro Aperta no vento, rapido, eu não mando o tapa louca E manda boi, manda boi, a baboteira sobe Por um raqueiro tá preparado E manda boi, e manda boi, pode ter vinte Fica arrumando o cavalo, esse é a história de E manda boi, e manda boi, a baboteira sobe Por um raqueiro tá preparado E manda boi, e manda boi, pode ter vinte Fica arrumando o cavalo, esse é o tal Alô, Zinhaguinho, gravações da TVD, tamo junto Batendo, luquinha vaqueiro, tamo junto, mistura tua paz Essa é história do grupo dos vaqueiros, viu? Tchau, tchau, tchau